Xim, xim, xim Xim, xim, xim Xim, xim, xim Eu vou fazer tudo Xim, xim, xim Xim, xim, xim Xim, xim, xim Eu vou fazer tudo Hoje a gente vai fazer de tudo aqui Vale anotar! Correia do sol, Wow, 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 Wow Vora lá pra cima Morena, fô, rozeira do cavalo que não se maluco Correia de manhã, por você, meu bem Comendem o badeiro, na cama, tendem o tempo Mulhecio da luta que é sim vai Por causa da gente chega a dizer Que as pessoas de desespero não fazem Por você, meu bem Xim, xim, xim Xim E eu vou ver o meu chino, chino, chino Quem conhece tem gente, escreve toda uma vez Amarela, luta, fã Ela é uma lixa, mas não vem E eu vou ver o seu dedo, é de mente Mas depois tu vai ganhar o chino Xim, xim, xim Xim, xim, xim Xim, xim, xim Eu tô fazendo tudo, porque não é o chino Xim, xim, xim Eu tô fazendo tudo, porque não é o chino Morena, poloseira, duro, batia Podiga, mania, doce, voce, mania Começa e chora, doce, voce, voce, voce E desce, mole, vale, desce, vai, vem Luta, desce, magia, chega, lá, feia, já Tudo a gente se deseja Só vem com você, meu bem Aqui, assim Ui Aí Você é meu bem Cheio, cheio, meu bem Foi esse, né, gente Meu povo, a gente, a hora É meu povo, a gente É meu marquista É meu bem E a moda, a moda, a gente Tem que vai ter o gosto Se eu não me engano Xim, xim, xim Xim, xim Xim, xim Eu tô fazendo tudo, porque não é o chino Xim, xim, xim Xim, xim Xim, xim Xim Pega o som, pega o som Xim, xim, xim Xim, xim, xim Xim, xim Eu vou fazer tudo, porque não é o chino Xim, xim Xim Xim, xim Bora fazer muito nesse chino aqui Pode dançar na noite Xim 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 Xim